Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo. No vídeo hoje a gente vai falar a respeito de todos os acessórios que você pode usar tanto na caçadora quanto na Tiger. É uma arma multicalibre e que você pode utilizar praticamente todos os canos e todos os comprimentos de canos. Esses são alguns canos que eu tenho, que são canos de teste. Então vou falar um pouquinho a respeito de cada um aqui, tá? Esse cano aqui, cano de 24 polegadas de slug. Utiliza o supressor sobre cano. O supressor sobre cano, para tirar a poiada, por ele ser mais pesado, ele deixa a arma mais estável, tá? Fica muito bacana tirar com o supressor sobre cano, que ele te dá mais estabilidade na arma. Aqui é um cano de 24 polegadas, com handguard de alumínio, supressor em nylon e é um 5.5. Esses dois aqui são 5.5. Isso aqui é uma excelente arma para utilizar no campo, porque ela deixa a arma bem leve mesmo, tá? Então para quem não utiliza em campo e em espera, muito bom esse sistema aqui, deixa a arma leve. Isso aqui é um cano 635 de mais ou menos 50 centímetros. Ela dá 51 centímetros, se eu não me engano. 635, também utiliza o supressor sobre cano para dar mais estabilidade na arma. Este aqui é um cano 5.5, ele é de 50 centímetros também, e usa o handguard de nylon e o supressor de ponta de cano. Este aqui é um cano LW 5.5. Eu fiz uma rosca na ponta dele para colocar o supressor. Me arrependi de ter feito, porque este cano era excelente para chumbo pesado. Eu já tirava chumbos de 40 gramas para cima com muita perfeição. Depois que eu fiz essa rosca na ponta do cano, todos os chumbos acima de 40 gramas batem de lado. Antigamente não batia. Este aqui é um cano 635 LW também, e você também pode utilizar na Tiger ou na caçadora. Originalmente, do jeito que ele vem aqui, você só vai mudar a posição aqui das ponteiras, e você pode utilizar na Tiger ou na caçadora. Este aqui é um cano de 12 polegadas, com supressor sobre cano. Os canos de 12 polegadas, eu gosto do supressor sobre cano, para dar mais peso, a arma fica mais balanceada. Fica uma arma curta, mas ela fica muito mais balanceada com o supressor desse sobre cano. E este daqui é um cano 635, também de 12 polegadas. Este aqui é bem interessante. Este aqui é um cano de 5.5, de 10 polegadas, adaptado para tirar dardo de pesca. Então, eu utilizo este cano aqui, que eu rosquei aqui na ponta, e utilizo estes dados de pesca de estilingue, tá bom? Muito bom! Este aqui é um cano 4,5, de, se eu não me engano, 16 polegadas. É bem antigo este cano. Olha só como ele está enferrujado aqui. Cano, quando você não utiliza ele, ele começa a enferrujar. Então, antes de você utilizar, você tem que passar uma lixa bem fina, e engraxar, para ficar legal. E aqui está o cano de 10 polegadas, 5.5 também, supressor aqui na ponta do cano, que você pode utilizar o kit Airbow. Este aqui é um cilindro de 3.5 milímetros, se sair do percursor, você pode utilizar também uma válvula reguladora, serve certinho. E ali está um cilindro nacional, de 6 milímetros de saída, tá bom? As chaves que mais ou menos vocês vão utilizar, são estas daqui. Então, são todos estes canos aqui, que a gente vai fazer o vídeo manual para vocês, tá bom? São todos os acessórios aí. Vamos fazer item por item, que aí fica bem bacana, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho